Ei, você aí, me dá um dinheiro aí e se for uma nota de 200, então, meu amigo, tô procurando pra ver seu encontro, porque foi lançada nesta quarta-feira a sétima nota da família do Real, a nota de 200 reais. E até o final do ano, a expectativa é que 450 milhões dessas notas sejam distribuídas aí por todo o Brasil. Mas você já viu a nova nota de 200? Você tem ideia de qual animal vai estampar essa nota? Você já imaginou com 200 contos numa notinha só? Vamos dar uma volta por Goiânia pra gente ver a expectativa do goianiense, do brasileiro, e a gente vai entender mais sobre essa nota, que a partir desta quarta você pode ser surpreendido com uma notinha de 200 contos. Tá sabendo da nota de 200 reais? Não, que não. Não tá sabendo? Então, se eu te passo uma nota de 200, capaz que você vai achar que é falsa. Vou achar. Eu posso até ver com os olhos da imaginação que você tem uma nota de 200 reais na sua bolsa. Não. Não tem? Não. Não é de 200? Pois é, né? Você já viu essa nota? Não, ainda não. Você sabe que existe? É, disse que eu passei hoje, quarta, né? Isso, quarta-feira no lançamento. Quem passa pelo centro de Goiânia vê o Daniel vendendo, chamando os clientes. Mas se um cliente passa uma nota de 200 reais, você aceita? É uma novidade, né? As notas de 200 reais. Mas já é difícil trocar 100 com um cliente pra dar troco. 200 vai ficar mais complicado. Até mesmo no ônibus. Hoje em dia, o motorista custa trocar uma nota de 20. Imagina uma de 200 pro motorista. Tá na expectativa? Vamos ver. Com a cara aparecer e ver se ainda não é falsa, né? Ei, você aí, tem a nota de 200? Conta aí. Ainda não. Mas tô com vontade de conseguir uma. Fala assim, ó, escolhe uma nota agora. Qual que você vai escolher? A de 200. E vem cá, você sabe qual que vai ser o animal que vai estar estampado? Sim, o lobo-guará. Mentira, que ele sabe. Me acredito, sério? Sério. Mas já que você sabe tudo, então, qual foi o animal que estampou a nota de 1 real? Beija-flor. Mentira. É de 5? A galça. Não, gente, para tudo. E a de 10? A arara. E a de 50? A onça. Agora a de 6, você não dá conta. É o peixe, a carpa. Garoupa. Garoupa. Eita, nós tá aqui, ó. Pode fazer a foto, pode fazer a selfie, que é campeão. Isso mesmo. Pra quem já se esqueceu ou nunca teve a curiosidade de saber quais são os animais, aí vão eles. E agora foi criada a nota de 200 reais com a imagem de um lobo-guará. Um animal pra chamar de nosso, já que ele é típico do cerrado brasileiro. No zoológico de Goiânia, são seis deles, um macho e cinco fêmeas. O guará é um bicho muito importante, né, pra nossa fauna. Hoje ele é o maior canídeo da América do Sul, sendo edêmico dessa região do Brasil. Nós contamos com essa espécie aqui no cerrado, no nosso hábitat. É uma espécie que pode chegar aí por volta de 20 a 30 quilos, chegando até 90 centímetros de comprimento. Lembrando que a expectativa de vida é por volta de 15 a 18 anos. São onívoros, né, se alimentam aí de carne, frutas. E é uma espécie que coopera muito pra o equilíbrio ecológico da fauna do cerrado.